E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael C. E no vídeo de hoje, estamos aqui para jogar nosso primeiro vídeo de Happy Wheels. E bom, vamos começar aqui com o pai e o filho, né? Vamos ver, deixa eu tirar o cursor. Ó, já tem uma mina ali. Opa, opa, opa. Não, pera. Não, não, cai. Ah, quebramos o braço. Não, não, não. Isso, boa. Não, não, não. Provavelmente vai ter uma parede ali. Não, 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 não. É. Eu morri. Será que eu ganhei? Ah, não ganhei. Vamos tentar outro personagem. Vamos com o carinha na... Como é que é o nome disso aqui, Nari? Scooter? Sei lá o nome disso. Tipo, boa. Isso, boa. Boa. Não, não. Não quebramos nada até agora. Estamos bem, estamos bem. Não, 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 não. Legal, quebramos a perna, mas... Velho, é muito impossível isso. Então, eu escolhi outro. Vamos escolher níveis. Bom, run. Se é pra correr, obviamente, vamos com o velhinho do Nitro, né? Só vamos esperar um pouquinho. E aí, pessoal. Tive que dar um pause por interrupções, mas vamos começar. Opa, se é... Começamos bem. Não. Bastante prédio aqui do nada. Corre, 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 corre. De boa, nós fomos decapitados. Vamos escolher um personagem que não deve correr... Vamos escolher a vovó aqui, que carrega as compras lá. Já começamos aqui e tal. Já tem o Nitro. Porra. Como que a gente vai fazer isso aí? Possível. Corre, pula. Vamos pular o braço dela ali. Pula. Tiazinha, pula. 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 Só pula. Pula. Ah, é? É pra fazer... Parkour? Cadê o carinha? É, o carinha do pula, pula. Se for pra fazer parkour... Não, não, caiu bem ali. Nossa. Vai, carinha do pula, pula. Cara, se você não fizer esse parkour, meu Deus, vai ser muito... Pula. Não. Boa. Ah. Isso, vai pra cima, pra cima. Tinha que coletar as moedas, mas... Vamos por baixo mesmo? Da onde veio essa flecha? Vamos bem... Ver leve aqui. Ah. Ah. A gente andou tudo isso pra nada. Agora não. Vamos escolher outro mapa, ok? Pra ficar esse mapa que não vai, pô? Vamos ver o mapa aqui de cima. Impossible. Tudo que é impossible é legal. Vamos ver se é muito impossível esse mapa. Carregando, 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 carregando. 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 É. Olha o que que deu. Não vai entrar? Eu quero jogar. Eu quero jogar. Ah. Droga. O jogo não vai deixar eu jogar. Ninja. Vamos ver esse mapa de ninja. Vamos escolher... O tiozinho aqui no cortador de grama. Vamos ver como é que... Como é? What? Tá, não entendi nada. Mas já vamos começar aqui. Nossa, vieram 5 estrelas pra esse mapa. Nossa, porra, não. Parabéns. Velho, esse é o pior mapa que eu vi na minha vida, mano. E que tava 5 estrelas lá. Melhor ver uns mapas de aqui. Que aqui, pelo menos, eu acho, né? Que vai funcionar. Ae, vamos. Se alguém morreu, tem uma ambulância. Corre, corre, corre. Legal, arrombamos a escola. Pula, pula. Pula. Pula o negócio ali. Pula essa coisa, hein? Isso, boa. Corre, pula. Legal, tem plutônio ali. Isso, boa. Corre, carinha da... Motinha. Que 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 é isso? What? Será que tem que apertar... Legal, um raio. O que que vai acontecer? A gente vai... Ah, não, a gente tá aqui... Ah, acho que aquilo era uma máquina do tempo. A gente tá andando pelo tempo. Pela história, pelo espaço contínuo. Da vida cônica. Nossa, nem sei o que que eu falei. Olha, estamos na pré-história. Tem um dinossauro moito aqui. Oh, cara, quem fez esse mapa? Nossa. Tipo, belo design. Oh, cara. Deve ter dado um trabalho, né? Pra fazer esse mapa. Ah, que que tá me bloqueando? Nossa, do nada. Surgi um dinossauro e matou o cara. Nossa. Que barulho são esses? Pula. Isso, vai, meu filho. Corre. Corre, só corre. Corre, corre. Pula esses ovos. Que problema. Pula. Pula. Tô sem palavras. Do que falar. Não, o dinossauro pisou em mim. Ah, olha isso, véi. Então vamos jogar mais um mapa pra acabar o vídeo de hoje. Vamos ver um mapa aqui. BMX Park 2. Vamos ver. Deve ser legal o mapa, hein, véi. Tá lá com o pai, o filhinho. Opa. Boa já. Machucamos o filho. Nossa, que belo pai esse. Isso, vamos. Vamos que vamos. Opa. Nossa, véi. Corre, corre. Não. Acho que não foi muito bem. Tá, vamos tentar, mas... Não fazer... Não, 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 não. Vamos tentar não fazer graça aqui. Legal. Corre, corre, corre. Boa. Vai, vai lá. Corre isso. Boa. Corre, corre. Não, não, não. Ah, não. Ah, não. Estou pensando, vamos fazer outro mapa pra encerrar o vídeo. Que eu vi que... Ah, quando der uns 10 minutos, eu acabo o vídeo mais ou menos. Vamos ver... Happy Wheels Futuro. Vamos ver o Happy Wheels do futuro. Vamos ver sobre este mapa. Não, nossa. Sou muito bom nesse jogo, véi. Nossa, pra vocês verem a minha... Boa jogatina nesse... Tá, não sofremos... Pouco dano. Não, não. Vou ter que cair ali. Não, não. Vamos lá. Tá, perdemos o filho, mas... De boa. Corre. Vai. Ah. Então, galera, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dêem o seu like, o seu favorito. Porque isso ajuda muito a divulgar o vídeo. Hum, o que que é esse negócio parece aqui, hein? Hum, hum. Então, galera, foi esse o vídeo. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Happy Wheels. E fiquem bem. E até a próxima. Fui.